O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração De quadra de enredo de roda na palma da mão De break de partido alto e o samba canção O samba é meu dom Aprendi dança samba vendo o samba de pé no chão No império serrano a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar, gafieiro e salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael, Jamelão Com Roberto Silva, senhor Dom Gacir e João, Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom Sila e Zinco, Aniceto, Anescar, Caxinês, Jaguarão Zé com fome, Erivelto, Marçal, Mirabô, Henricão O samba é meu dom É no samba que eu vivo Do samba é que eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão Pois quem é do samba meu nome não esquece mais não O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração De quadra de enredo de roda na palma da mão De breque de partido alto e o samba a canção O samba é meu dom Aprendi dança samba vendo samba de pé no chão Na minha vila Isabel, a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar, gafireiro e salão O samba é meu dom Aprendi cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha, Taúl, Ismael, Jamelão Com Roberto Silva, Senhor, Tom Gacir e João Nogueira O samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom Silaizinho, Quainiceto, Anesca, Castileja, Aguarão Zé, Corpo, Meribelto, Marçal, Mirabou, Henricão O samba é meu dom É no samba que eu vivo do samba que eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão Pois quem é do samba meu nome não esquece mais não Lá, 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 Lá Legenda Adriana Zanotto